Fala aí gurizada, beleza? Aqui é o Pauta do PC e eu trago mais um unboxing aqui no canal. Vocês já estão ouvindo aqui o que é, né galera? O mouse daqui da Corsair, o M65, que muita gente já conhece, mas esse aqui é um modelo RGB, né? Esse ano, quer dizer, ano passado eles lançaram essa linha deles aí de teclado, né? O K70, K65. Quem acompanha o canal sabe que em janeiro a gente trouxe aqui o unboxing do K65, né? E no caso vai fazer par com esse mouse, né? E RGB. O que é RGB, galera? É o Red, Green e Blue, né? Que são as três cores emissíveis que a gente forma todas as outras, né? Uma cacetada de cores, né? Então esse aqui é o mesmo M65, certo? Ele continua aqui com 8200 dpi do sensor dele, a laser, né? Aqui tá falando que 16.8 milhões de cores customizáveis, né? Que você pode fazer aqui no fundo, né? Bem, então o mouse não alterou nada, né? Em termos de performance, é o mesmo M65, só agora ele é RGB. Aqui vocês já estão vendo, né? O símbolo novo da Corsair, né? Esse Corsair Gaming aqui. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Eu não tenho nada contra. Parte de trás aqui, já mostra aqui, né? A quantidade de botão que ele tem, né? Eles tem 8 botões programáveis, né, galera? Vou mostrar ele aqui melhor pra vocês. Tem uns pezinhos aqui que coloca. Tem gente que gosta com o mouse mais pesado, tem gente que não gosta. Você pode retirar, pode botar um, dois ou três, você que sabe. E aqui já vai mostrando pra você ter a noção onde você customiza, né? Onde você vai poder alterar as cores. Então, caixinha aqui, nada demais. Aqui é tipo aquelas caixas imantadas, né? Abaixo aqui fica duro. Aqui você já viu o mouse, certinho? No esquema do M65. E aqui, mostrando aqui mais uma vez, né? Dando detalhe aqui das coisas que são customizáveis nele, né? Mostrando aqui que o símbolo, né? São três zonas customizáveis, né? De cor. Então, é aqui esse meio, certo? Aqui onde a gente gira o scroll aqui. Aqui na parte de baixo, né? Que ele solta tipo uma luz aqui no caminho do fio, do mouse. E nessa parte aqui de trás dele, né? Que vai iluminar a lateral aqui. E também vai iluminar esse Corsair Game. Então, deixa eu abrir aqui pra vocês. Parar de enrolar. Lembrando que o foco aqui da loja, galera, nem é venda de mouse assim muito, né? O nosso foco é os computadores gamers e customizáveis, né? A gente tem alguma coisa de acessório, mas é bem o básico mesmo, né? Costuma misturar muitas coisas, né? Mas não custa nada mostrar aqui pra vocês coisas diferentes. Lembrando que esse mouse é nosso, da loja. Nós não ganhamos de nenhuma marca, de uma empresa. Muito menos da Corsair. Então, aqui o manual. De instruções, né? Falou um pouquinho de garantia como funciona. Vou tirar o mouse da caixa. Vamos ver aqui. Os pezinhos já estão encaixados, né? Eu, particularmente, gosto bastante desse mouse. Mouse, né, galera? Não tem essa. Tem gente que fala, ah, esse mouse é melhor, esse é o pior. Não tem isso. O mouse é aquele que encaixa, legal, né? Tem o grip, a pegada boa pra você ir. E é isso. Se você acha ele bom, segue a linha. Então, vou deixar aqui pro lado, aqui, pra não dar problema de foco. E aqui está o mouse. Começar aqui pelo cabo. O cabo é de malha, né, galera? O cabo aqui é de malha, tá vendo? Pra dar uma durabilidade melhor. Então, ele tem esse velcrozinho aqui, né? Pra segurar o fio. Ponta metálica, não é a banhada ouro. Não sei até onde isso pode ser um problema, né? Mas tem vários mouse de outras marcas que já vem, mas eu nunca vi até hoje mouse da interferência. Então, aqui, parte de baixo dele. Os pezinhos aqui, lembrando que são removíveis, certo? Você pode tirar se quiser, pra deixar ele mais leve. Eu prefiro o peso assim. Então, o fio vem aqui nesse canto. Não sai do meio, né, galera? Vem aqui do cantinho. Isso é bem bacana também, certo? Nesse lance de quebrar fio assim, aqui já é uma coisa menor. E aqui está. Aqui é o mouse em si, certinho? Aqui é o novo símbolo da Corsair. Corsair Game aqui. Aqui vai acender. Aqui vai acender. E aqui também vai acender, nessa parte de baixo, que são as partes customizáveis. Então, você vai poder acessar o programa, que tem um programa da Corsair. Eu acho que a gente vai colocar aqui no vídeo pra vocês verem. É o mesmo programa lá do teclado, entendeu? Você vai poder customizar o seu mouse, mudando as cores conforme você quiser. Lembrando que aqui vai ficar bem nítido mesmo a diferença de cor, né? Que aqui tem esse relevo. Aqui vai dar pra chamar bastante atenção, né? Como vocês estão vendo aqui na caixa. E essa parte de cima aqui, na minha opinião, é a parte que vai mais chamar atenção. Como eu falei, tinha oito botões, né? Estão esses dois aqui do lado. Esse aí, botão, né? Que é o... Na hora que você aperta, você pode configurar ele. E ele reduz a sua sense no jogo. Então, você que joga... Sei lá, você joga de assalte. E aí, você pega uma sniper no chão, alguma coisa. Aí, você joga a mira. Você quer um pouquinho de precisão, né? Não tá acostumado. Você segura aqui o sniper shot. Ele, na hora, baixa a sense aqui. Uma coisa bem bacana. Então, os dois cliques normais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o clique do mouse. Lembrando que aqui no meio, você também pode subir e baixar a DPI. Beleza, galera? Então, a gente vai deixar umas imagens agora dele, né? Das luzes acesas. Tudo pra você ver. Vamos apagar a luz. Fazer uma outra tomada aqui. Pra vocês terem a noção de como ele fica iluminado. Certinho? Então, esse aqui é o M65 RGB da Corsair. Um mouse muito bom. Eu gosto bastante da pegada dele, né? Lembrando que o mouse é uma coisa bem pessoal, viu, galera? Mas procure sempre o mouse de qualidade, né? Que tem um sensor de qualidade, como esse aqui. Quantidade legal de DPI, certo? E o resto deixa pra posição mesmo da mão. Então, minha mão... Esse aqui encaixa perfeito pra mim. Então, vocês estão vendo que eu gosto de mouse assim, nesse estilo. E ele é RGB, né? Dá um diferencial e vai fazer par lá pro K65, que a gente fez unboxing em janeiro. Beleza, galera? Então, vamos ficando por aqui. Esse aqui é o M65 RGB da Corsair. E até o próximo vídeo, galera. Valeu. Tchau, tchau.